Antes de começar o vídeo, eu queria que vocês passassem no meu segundo canal, lá terá as melhores jogatinas, passem lá, primeiro link da descrição, obrigado! E aí, Otaku, Maiko na área, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, e antes de começar eu já peço que vocês se inscrevam no canal, perca aí apenas 2 segundos de sua vida e se inscreve, feito isso, vamos lá! Bom, o vídeo de hoje será relacionado ao episódio de ontem, que de fato foi um dos melhores episódios de Dragon Ball Super, já que nele finalmente o verdadeiro Gohan voltou a mitar, e o que deixou os fãs mais loucos ainda, foi o fato de Gohan utilizar o Super Sayajin normal, depois o Super Sayajin 2, e por último o seu estado místico, confira um trecho! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Acabou perdendo para Piccolo Confira um trecho aí Tchau, 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 tchau! Realmente isso deixou alguns fãs irritados, já que muitos estão falando que estão colocando Gohan muito inexperiente em Dragon Ball Super, então para vocês, Gohan já era inexperiente desde o Dragon Ball Z ou não? Comenta aí embaixo! Enfim, o vídeo de hoje, o vídeo de hoje focará no Gohan, isso mesmo! Já que vimos no final do episódio o Piccolo falando a seguinte frase, confira aí! Bom, isso deu a entender que Gohan vai superar os poderes do estado místico, então qual será sua próxima transformação? Isso que iremos debater hoje! Antes de começar eu já peço o seu like aí, bora pôr a meta de 5 mil likes, eu sei que vocês conseguem! Sem mais conversa então, elevem seu ki e vem comigo! Bom, vamos analisar o poder atual de Gohan e comparar com o da saga de Majin Buu! Vamos lá! O que muitas pessoas ficaram se perguntando foi o fato de Piccolo poder lutar contra Gohan no estado místico pareadamente, sendo que Piccolo era para ter o poder apenas equivalente a um Super Saiyajin comum! Bom, se vocês perceberem o momento da luta, Piccolo fala que nunca deixou de treinar ao contrário de Gohan, sendo assim seu poder não diminuiu, ao contrário, ele aumentou! Confira essa cena! Sendo assim, não foi um exagero Piccolo poder derrotar Gohan em Super Saiyajin 2, já que seu poder pode ter aumentado de forma enorme, entenderam né? No entanto, se compararmos o poder de Gohan atual com o da saga de Majin Buu, podemos dizer que ele talvez possa ter superado ou ainda não, já que Piccolo fala que esse ainda não é o poder total de Gohan, ou seja, com essa frase de Piccolo, temos duas possibilidades! A primeira possibilidade é que Gohan ainda não recuperou todo o seu poder no estado místico, por causa disso que Piccolo fala que ainda Gohan pode aumentar seus poderes, para assim então adquirir todo o poder do estado místico, essa daí seria a primeira possibilidade! A segunda possibilidade seria uma nova transformação, isso mesmo, já que a frase de Piccolo poderia se tratar de uma nova transformação de Gohan, já que ele poderia pensar o seguinte, Goku e Vegeta puderam adquirir o estado de Deus, sendo assim Gohan que tem uma facilidade enorme para aumentar seus poderes, poderia então atingir também o modo de Deus, devido a isso podemos deduzir também que Gohan poderá adquirir sim uma nova transformação! No entanto, a pergunta que fica é, será uma nova transformação, ou apenas uma recuperação total do estado místico? Essa pergunta é um tanto difícil de responder, já que na abertura vimos apenas Gohan no estado místico, não notamos nada que parecesse uma nova transformação, porém, não vimos Gohan lutando na abertura, sendo assim não podemos afirmar que Gohan não vai ter uma nova transformação só por causa da abertura, Podemos dizer que eles não iriam dar um tremendo spoiler desse na abertura, certo? Respondendo então essa pergunta, a outra que vem a seguinte é essa, se Gohan de fato tem uma nova transformação, qual seria ela? Bom, obviamente a primeira que vem a nossa mente é o Super Saiyajin Blue, já que seria mais coerente né? No entanto, por Gohan ser um Saiyajin híbrido, assim como o Trunks do futuro, ele então poderá possivelmente adquirir o Super Saiyajin Rage, que seria aquela transformação de Trunks do futuro? No entanto, é como o próprio nome fala, Super Saiyajin Rage, ou Super Saiyajin Fúria, assim então, Gohan só poderá adquirir ela se sentir muita raiva, como foi o caso de Trunks do futuro, confira um trecho. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Bom, se Gohan adquirir de fato o Super Saiyajin Rage, ele seria o mais poderoso membro do Universo 7? Não, vale lembrar que Goku, com sua suposta nova transformação, com certeza vai superar todos facilmente, no entanto, Gohan será de grande ajuda no torneio do poder e será um dos membros mais poderosos de todos os universos. E você, qual é a sua teoria para essa nova saga? Deixe aí nos comentários, pois talvez você possa aparecer em um vídeo no canal. Enfim, deixe o seu like aí, a meta é de 5 mil likes, eu sei que vocês conseguem. Também se inscreva no canal e ativa o sininho ao lado, que é muito importante. Divulga aí para seus amigos e nos grupos do WhatsApp, Facebook, enfim, compartilha aí para geral. Então fui e até a próxima. Fui! Tacos! Tchau! Tchau!